Bom dia pessoal, meu nome é Gibran e hoje eu estou aqui para falar desse módulo Beta Protocol. Ele é um módulo que tem a proposta de converter eventos que serão inseridos nesse lado do módulo em melodias. Tem entrada de sincronismo, se quiser usar ele sincronizado com outro clock dentro do seu rack. BPM com PPQN, se você quiser dividir o seu BPM. Escalas, são 10 escalas. Você tem as entradas de sinal. Aqui são geradores de eventos internos, se você não tiver nenhuma entrada de sinal aqui, se não é um gerador de evento externo, você pode usar um gerador de evento interno. E aqui as saídas com seus triggers, as oitavas, ele pode gerar num espectro de 1 até 5 oitavas. Reset e loop, início de loop, fim de loop, na verdade início de loop e tamanho de loop. E aqui se você salva as suas sequências ou se você usa o módulo loop, se dá o play nas sequências. Qual que é a ideia principal desse módulo? É que você forneça marcas no tempo, eu chamo de evento. Pode ser um trigger, pode ser um oscilador, pode ser um LFO, pode ser um sensor externo ligado, que gere um trigger ligado no módulo. Isso permite que você use o módulo com outras fontes de sinal, que não só o Eurohack. Isso permite que você use ele em instalações, ou permite que você crie músicas a partir de outras fontes de sinal. Quando você introduz um sinal no módulo, ele começa a monitorar toda vez que é iniciado um evento. O que é um evento? É quando você sai de zero volt até mais um volt e meio. Toda vez que você tem um início de onda, ou um trigger, e é gravado o horário desse evento. A partir desse primeiro sinal de referência, eu posso comparar com outros sinais que geram outros eventos e criar as minhas melodias. Esses sons que vocês ouvem agora, são quatro fontes que devem ser fornecidas separadamente para o módulo. O módulo não faz a separação. Nesse caso aqui, vai ser o nosso sinal de referência. Vai ser inserido nessa entrada aqui. Aqui, vai ser gerada uma marca dentro do módulo. Aqui, outra marca. Para o módulo, na verdade, não me interessa muita coisa do sinal. Não me interessa a amplitude. Ele não é um sample e hold. Ele só me interessa isso aqui. O resto, tudo é descartado do sinal. Eu só preciso disso aqui. É gravado dentro do módulo uma marca no tempo. Essa aqui é a marca minha de referência, que eu vou deixar aqui em preto. Eu vou subir ela aqui. Essa vai ser a minha marca de referência. E o segundo sinal é esse sinal aqui. Vou fazer as marcas de referência. Referência, primeira, segunda. E a terceira fonte. A partir de uma marca até a outra marca do sinal de referência, eu tenho cinco oitavas. E assim por diante. Se essa marca diminuir ou aumentar, as cinco oitavas vão encolher ou vão aumentar. Como o módulo gera as melodias? Toda vez que você tem um sinal de sync ou um sinal do timer interno de BPM, você tira uma foto. Dependendo da foto, você tem como comparar esses eventos. Eu uso a marca de referência para comparar com o evento mais próximo e enquadro ele dentro das cinco oitavas, no caso, cinco oitavas ou quatro, dentro das oitavas disponíveis no módulo. Então, se daqui para cá eu tenho cinco oitavas, vamos supor aqui. Se daqui para cá eu tenho cinco oitavas, essa diferença aqui vai me gerar uma nota. Essa diferença aqui vai me gerar uma nota. Essa diferença vai me gerar outra nota. Isso aqui você pode, na verdade, isso aqui anda no tempo. Isso aqui acontece, isso aqui eu estou tirando só uma foto do que vai acontecer. Por exemplo, se acontecer isso aqui. Outra foto. Aqui eu tenho uma nota. Aqui eu tenho uma outra nota. Está vendo que aqui já deu na segunda oitava. E aqui eu tenho na terceira oitava. Esses eventos sempre vão se encontrar e desencontrar. Encontrar, desencontrar. Então, você tem uma chance grande de ter sequências que se repetem. Você pode ligar, por exemplo, sensores. Vou mostrar aqui. Isso aqui é um sensor de fluxo de ar ou água. Fluxo de fluido. Quando o fluido passa por ele, eles geram uma cadeia de pulsos. Esses pulsos podem ser utilizados como fonte para o gerador de melodias. Se eu ligar esses dois caras no ar, eu consigo medir o fluxo de ar, no caso do vento, e comparar em dois pontos no espaço que me gerem uma melodia. Você pode usar um sensor de batimento cardíaco em você. Você pode usar um sensor de batimento cardíaco em outra pessoa. E com essas duas fontes de evento, você liga no módulo e é gerada uma música comparando esses eventos. que eu acho. Vos amigos Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.